Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo toalha fiopuda maravilhosa pra vocês fazerem de sobremesa, aquela sobremesa geladinha pra comer no final de semana. Aqui ó, vamos usar uma xícara de margarina. Minha xícara é de 200ml, tá bom? Tem que ter os cachorinhos já, ó, já marcando presença, né gente? Cinco ovos. Se não é os cachorros, é as crianças. As crianças ainda não saíram pra merenda. Uma xícara de leite. Duas xícaras de açúcar. Estou usando o açúcar refinado, tá? Se você usar o cristal, bate bem mais do que o normal. Agora eu vou bater aqui muito bem esses ingredientes. Vou deixar batendo aí uns 4 minutos, tá bom? Ó gente, já bati a nossa mistura. Agora vamos colocar aqui pra misturar com a farinha de trigo. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento, tá bom? Agora vou colocar umas gotinhas de baunilha. E uma colher de sopa ou uma tampinha de fermento em pó para bolos. E vamos misturar novamente. Essa massa fica bem bonita, né mãe? Fica mesmo. Ó gente, já misturamos o fermento. Agora vamos colocar na forma que eu só untei com margarina, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Prontinho, gente. Agora vamos levar no forno 100... Não, 200 graus, tá? O meu forno, tá bom? E aí vamos deixar ele até ficar pronto. Enfiou o palitinho no meio, depois de 30 minutos... Se sair sequinho, tá bom, tá bom? E a minha forma é de 33 por 21, 5 de altura. Até já. Então gente, ó, o nosso bolo já saiu do forno. Ele já tá até soltando aqui, ó. Tá vendo, gente? Não precisou de farinha de trigo, não. Agora nós vamos preparar a calda que vai nele, tá bom? Gente, antes de eu fazer a calda, eu já vou dar uns furos no bolo. Pra calda eu vou dar entrar, tá? Então gente, pra nossa calda a gente vai usar uma caixinha de leite condensado. Vou pôr aqui na panela. A panela está com o fogo desligado, tá bom? E já vai deixando seu joinha aí pra gente, né, Mária? Isso, já deixou aí pra você não esquecer. Curta o vídeo e compartilha aí com seus amigos. Exatamente. Gente, ó, um vidro de leite de coco. Da sua preferência, a marca que você gostar. 100 gramas de coco ralado. Sempre é bom pegar mais barato, né? Quer dizer, economiza, né? Mas às vezes tem uma marca que não é muito boa não. É. Aí vocês decidem. Aí a gente pegou a caixinha de leite condensado, mediu duas vezes com leite, tá bom? Duas caixinhas de leite condensado de leite. Aí você usa a latinha pra servir de medida, né? Ou a caixinha também. Agora, vou misturar. E vamos ligar o fogo. Deixar ele ferver por dois minutinhos. Ó, gente. Já ferveu a nossa calda. Agora nós vamos jogar quente sobre o bolo, tá bom? Vai jogar toda ela, né, mãe? Toda. Joga um pouco no canto, né? Porque é onde fica a parte mais seca. E depois só ir colocando assim. Agora, gente, a gente vem com o coco ralado aqui em cima, né? Pra aqui em cima eu peguei o coco ralado em flocos. E o fino pra fazer a mistura na calda, tá bom? Aí, gente. Olha que coisa linda, gente. Simples, rápido e maravilhoso. Agora a gente vai deixar esfriar pra depois gelar pra gente voltar e cortar pra ver como ficou por dentro. Então, não saia daí. Até já. Gente, olha só o nosso bolo. Não está totalmente gelado, gente. Porque a gente está atrasada. Vamos ir no médico. Então, vocês deixem ele ficar bem geladinho, viu? E vai cortar um pedaço bonito pra gente tirar foto e mostrar pra vocês, claro, né? Vocês merecem. Olha, gente. Que maravilha de bolo. Ó. Vamos experimentar, né? Então, vamos experimentar, né? Já até deu uma briscada aqui, gente. Enquanto ela está provando, já se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha com seus amigos. E comenta aí pra gente. Esse bolo não é uma delícia? Hum. É. Uma delícia. Tchau, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto